Incansavelmente surpresa, estraindo o seu último susto na frente do jacaré Sempre que eu vou tentar rescate por aqui, né? Olha o tamanho da minha cobra! Pega essa porra, não! Olha o tamanho da minha cobra! Vai, não, olha o marido, conta porra aí, caralho! Vai, não, olha o marido, conta porra aí, caralho! Vai lá, não cola não! Espera aí, caralho! Fica aqui, Canyomar! Olha ela aí, Canyomar! Ela vai enfiar a minha cabeça! Olha a cabeça dela, Canyomar! Olha aí a cabeça dela aí, Canyomar! É, a minha filha pegadão de Canyomar! É, a minha filha pegadão de Canyomar! Tá bom, soca! Tá bom, caralho, canyomar! Tá bom, soca, caralho, canyomar! Não, eu vou! Ah, 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 eu vou! E aí, Betinho! Betinho, tem o cara! Você pega a tigurinha mesmo! Chulei! Olha o Betinho segurando a tigurinha! Ele é agora! Aê, moleque! Betinho, esses caras tudo é cagão, Betinho! Vamos pegar ela, vamos montar ela, Betinho! Betinho, eu vou montar nessa porra, Betinho! Aqui, ó! Vai comer um biderro! Ah, Betinho, pega a tigurinha! E aí, e aí? Não? Não? Não, não, vamos botar porra, Betinho, só! Ah, ô! Segura, Betinho, segura, Betinho! Segura, Betinho, segura! Segura, Betinho! Segura, Betinho! Não não, 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 vai cabra! Salma, vamos filmar mais! Filma aqui! Filma aqui! Vamos aqui! Vamos lá, Betinho! Aqui, Marinha! Aqui, Marinha! Aqui é o Betinho, rapaz! Aqui é o Betinho! Soda ela lá, Marinha! Calma aí, Marinha! Deixa ela descansar um pouco, Betinho! Deixa aí, colegas! Viva aqui! Marinha! Não pega a bicha na unha! Aquele teu colhado ali é um cagão! É um cagão, rapaz! Aqui, aqui! É um cagão, rapaz! Vem aqui, Marinha! Eu pego a minha unha, bicha, rapaz! Achei, cai doce! Aqui não tem medo, não, Betinho! Calma aí, Marinha! Funciona um pouquinho, Marinha! A bicha é grande, hein! Vem! Marinha! Eu mordi o rabo da bicha! Não, calma, calma! Não, calma aí, Marinha! Funciona aí, Marinha! Funciona aí, Marinha! Funciona aí! Funciona aí! Toca lá! Toca lá, Marinha! Toca lá, Marinha! Toca lá, Marinha! Engata aí, Marinha! Engata mesmo que botar o barco! Ah, não! Engata, Marinha! Engata o motor, Marinha! Vai lá, Marinha! Marinha, Marinha! Só engata pra cima aí, motor aí! Vai, vai! Vai! Pra cá, vai pra cima! Não! Tá! Não, mas vira o cabo daí pra cá! O cabo pra cá! Vai! 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 Vai tocando, Marinha! 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 Dá o remo, dá o remo aqui. Isso, ela enrolou no cibó lá, Betis. Olha a cabeça dela aqui, Betis. Filma ela, filma ela. Segura a filma que ela vai. Vai daí, Betis. O que você tá comendo? Você vai matar a escama dela, bicho? Matar ela? Não. Vê o que que tem? Cadê a faca? A faca aí, Betis aí, ó. Olha, olha, na minha caixinha da faca. Minha caixinha da faca. Minha caixinha da faca. Olha a meta aí, essa coisa. Ai, não, tá comendo. Tá comendo. Não, 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 não. Tá comendo. Tá comendo. Esse cara é louco. O terrível. Não, não, não. Tá, resgate por aqui, né? Olha o tamanho da minha cobra. Olha o tamanho da minha cobra. Olha o tamanho da minha cobra. Vai cortar mais, mas vai ficar ela. Espera aí. Calma aí, eu cheguei aí. Viu, pai? É uma cobra. Vai, tira a relíquia pra mim, pai, por favor. Sota na cela, você tá? Com medo, ela dá um bapho em mim. Conversa. Você quer uma cara pra trás? Pra frente, quando sai pra frente, ela vai tirar pra trás. Ô, Maicon. Vai ficar mais grosso. Pra não comer esse mato aqui. Fala pra aí, aqui, pra aí. É, montou a livre, ela tá viva. Sucuri deve dar uns 10 metros, mais ou menos, vai pesar uns... Ah, deve-se. É, né? Não, não dá o efeito daquilo. É... Você não tem que falar não, cara. Você não tem que falar não, cara. Não tem que falar não, cara. Não tem que falar não, cara. Não tem que falar não. Olha, agora que é a hora que ele mordeu. Mas não morde, não. Segura aqui. Vai mais perto, mais perto. Segura aqui. Aí. Agora o... Aí, agora vamos fazer assim. Agora o... Como é que é o baú? Eu digo, né? Digo, louco. Ai! Ai, meu louco. Ai, meu louco. Agora vamos sortar. Agora o Ramoncio vai sortar a mão. Não, pode se deixar com a mão aí, vamos sortar aí. Eu sorto a parte. Ah, deixa eu sortar aqui primeiro. Vai dar um caralho. Vai dar pra frente. O Ramoncio está zotando a suculiante. Ficou, olha. Aí ó. Foi. Só que ela morra vai pegar. Aí ó. Olha lá. Isso é aqui embora. Com a barriga cheia, esse jacaré descansa e faz a digestão, sem saber que ele está sendo observado por outro matador de sangue frio, que ronda este vasto charco. A sucuri amarela, grande e poderosa, ela mede até 4 metros e meio. Ela é uma caçadora furtiva e solitária que se sente em casa na água. Ela persegue e embosca silenciosamente o jacaré por trás. A sucuri aperta imediatamente. A sucuribye. Porque ela ainda tem mais que quando fic Isto não. Ela levou as ruas nutrientes. Não serve as ruas rivais. E as ruas, agora, as ruas e as ruas. Como as ruas da alma. Body. Mas eu ajude essa fermer 근데 aрушida no país. Que quebra a tua bilhão Almira. . 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 Vamos alerar a cadeira. Vem gravando a cadeira. Vale. Dale de la caja, dale. Hace lo que huele a pincho. No, 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 no. No, no, no. Vamos a caja para sacarle la caja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O que é ovozinho que é puta? O que é outro? O que é que é que é ovozinho que é puta? Não, o desfagamos Ah, sim, sim, mira, olha bonita Mira, olha, olha pede Täpendo, olha Pede Pede O que é que é? Ó O que é? Obrigado. 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 Obrigado.